Fala meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Uma pessoa trazendo aqui pro canal mais um videozinho de reaction A gente vai reagir a mais um som que vocês pediram bastante aí de vikings A gente reagiu a parte 1 dos Filhos de Ragnar do canal do Lanzola E vocês pediram pra poder trazer também Filhos de Ragnar parte 2 desse mesmo canal Então a gente vai trazer aqui pra poder reagir juntos Eu gosto bastante da série Como eu falei, eu assisti só até a terceira temporada Então eu tô conhecendo mais da série aqui juntamente com vocês Então tinha no último som, por exemplo, a gente conheceu um filho Que eu não fazia ideia que existia da existência dele ali Então eu nunca tinha reagido nada relacionado a esse personagem Então a gente tá conhecendo mais sobre esse universo de vikings juntamente com vocês E sem mais enrolações, né pessoal, vamos começar o vídeo, obviamente Mas só os meus recadinhos aqui iniciais Eu peço pra vocês deixarem o like aqui, se inscreverem no canal Compartilhar esse vídeo pra que vocês sabem curtir esse tipo de conteúdo A gente tá uma meta de chegar a 3k de inscritos Pra tornar essa meta subjetiva uma realidade, eu conto com a ajuda de vocês Eu comentei isso no outro vídeo O nosso canal acabou de ser liberado da questão de monetização Mas infelizmente ele não tá sendo monetizado Por questões de reivindicações até de direitos e tudo mais De direitos das músicas Então a monetização é vetada Do canal, infelizmente Então liberou também a opção de um valeu Então caso você puder ajudar a gente dando um valeu Um superchatzinho, um valeu De qualquer valor, saiba que será de grande valia Tem essa opção liberada aqui embaixo A gente tem um QR Codezinho aqui com uma chave Pix também Se você puder ajudar com qualquer quantia Saiba que vai ajudar demais Vocês não tem ideia do quanto Isso vai ajudar mesmo o canal Vocês não tem ideia mesmo E a gente tem essa chave Pix também copiada e colada Aqui na descrição do canal Então se você puder e quiser fazer uma doação Eu agradeço mesmo de coração Pela ajuda Eu vou chamar a vinhetinha aqui E a gente vê de qual é que é esse vídeo Let it go meu povo Vamos aumentar o volume aqui Bora dar o play Em vez de falar que é isso aqui Que eu estou ansioso Vozes dourada Bjorn Ub Ub Tchon Tem várias pessoas Albi Petrotur Vai bizarra mano Conquistando novas terras Nossa Massa Nossa Que voz linda mano Caramba Nossa Nossa mano Que voz linda Basta mano Basta mano Mano que fada velho A menos que eu morra aqui Não irei cair Porque é como um herói lutarei até o fim Prepare-se bom Que o comandante chegou Os quatro sou mais velho Minha habilidade é ser um explorador Irei calar Quem duvidou Eita porra O único vivo né A porra Caramba Caramba Nossa mano Que voz linda Que voz linda velho Que foda A muito tempo Venho carregando sofrimento Me pergunto qual é a dor A cada dia que passa Por dentro estou morrendo Batalhas internas perguntando Sobre qual deve ser o meu destino Mas não importa o quanto de esforço que eu faço No fim sempre estarem sozinhos Estou buscando sempre a melhor apressador Mano tá muito bem feito velho isso No Salvador O mundo vai nos temer Porque nós somos Filhos de Agna Se tu pisca já invadimos sua terra A referência do outro né Nossa Caramba 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 Depois da minha morte Na vida nunca foi favorecido Pela sorte O caos acontecendo Ao meu redor Sou Siga em Valhalla Deve ser melhor O sereno mais forte dos filhos de Ragnar Sabe por quê? Esse é bizarrão também O sereno mais forte dos filhos de Ragnar Sabe por quê? Porque eu sou o Deus O mais temido entre os filhos de Ragnar Mesmo desostado eu criei meu império Na base da raiva Nossa 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 Esse é bizarrão mesmo Nossa Que tom velho Por conta das minhas conquistas Filho de Ragnar Eu sou E o Ragnar Que é o final da liga Nossa Mano É o que eu falei no outro som Se esses caras tivessem se juntado Eles eram imparáveis Mas eles se autodestruíram basicamente Sobrando só o UB Nossa Para de invadir Se morrendo sem guerra Estou aí A honra de nosso pai Devemos seguir Nossa senhora Socorro velho Que som massa velho Meus parabéns a todos os envolvidos Ficou muito da hora Muito obrigado a vocês que recomendaram esse som também Ficou muito foda esse som velho Curti demais Essa parte 2 ficou insanamente da hora mesmo Gostei muito 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 E voltando a falar Se esses caras tivessem se juntados Eles seriam literalmente imparáveis Só se você pegar o Ivar ali Que é Bizonhamente Todo mundo morria de medo dele Com o Bjorn ali Você já via que Tipo Não dava mais pra ninguém Não tinha como tankar Junto os outros ali Também parecem ser Todos muito fortes ali Tá certo que alguns Menos relevantes eles ali Mas todos ali juntos Entendeu? O Ubi também Que tá aí também O Ubi parece ser bem da hora também Então o único sensato Dos 5 né É 5 né Dos 5 enfim É Você tá doido velho Os caras seriam literalmente imparáveis Mas resolveram Literalmente se autodestruíram E esse é o problema né velho Quanto mais forte Mais Mas naquela época também Não tinha muito essa questão de discernimento Era uma parada totalmente diferente né Mas enfim Eles literalmente Só perderam pra si mesmo Você repara pra você poder ver É Muito da hora o som Curti Demais Ficou impecável Meus parabéns a todos os envolvidos E pessoal Aqui no final do vídeo Eu peço pra vocês comentarem Sugestões de vídeos De canais De reacts O que vocês querem Que eu traga pra reager aqui pra vocês Eu sempre tô lendo O que vocês mais me pedem Sempre tento fazer um filtrozinho E no melhor tempo Óbvio possível De acordo com minha disponibilidade Eu tento trazer o mais breve possível Aqui no canal Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até Tchau 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 Obrigado.